O movimento continua perpétuo, a singularidade continua singular A gente anda que fez prender uma chanta As cortinas amarelas continuam amarelas Pelo simples motivo de que nunca foi pintada O cansaço me faz cansado Movimento constante, continua constante A pessoa parada, continua parada A morte continua pegando almas mortas A caixa serve para guardar coisas dentro dela Desculpe por essa bosta Eu estou com fome Quando estou com fome não penso direito Queria muito um pedaço de pizza A hora de desculpe O hãng O hãng O hãng O hãng Obrigado.